I'm happy with you, I feel you Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Eu vou mostrar para vocês aqui mais uma localização de Wall Break ou de um local de física não aplicada aí para vocês E eu vou mostrar para vocês aqui a localização agora, agora vamos aqui tirando o pause e a galera está toda aqui ó Tem uma galera que estava jogando comigo, estava eu, estava o Dutatu, o Matheus P29, estava o Satubinha também, estava o Renan Faceta, estava uma trupe aqui Nós estávamos todos aí jogando e como vocês viram, você vai subir em cima do, colocar um carro ali, vai subir em cima do carro Então você tem que andar em cima dessa linha aqui ó, tá vendo? Como se fosse esse ferro aqui Você tem que andar nesta parte aí, porque se você andar na outra você já cai no limbo E aí você demora um pouco até para vir, se você tiver paraquedas você vai demorar para caramba para cair E aí eu vou mostrar para vocês que ele não tem como fazer Gold Mod, tá? Você só mata o cara no máximo subindo ali Então eu comecei a matar a galera aí, porque os caras que já queriam me matar, porque a gente tinha feito um outro Wall Break no mesmo dia E aí o que que acontece? Eles já estavam na maldade comigo, eu falei, então vocês vão me matar Então eu já peguei todo mundo ali, eu queria mostrar para vocês isso, um localzinho aí de física não aplicado Um local legal para você curtir com a galera, porque às vezes a galera que gosta, que assiste o meu canal acaba gostando Mas muitos perguntam, tipo, para que que vai servir isso? Isso aqui vai servir para aquele momento que você não tiver nada para fazer, que você já desvendou o jogo assim como eu praticamente todo, cara E você simplesmente quer ter um momento ali de aloperação com a sua galera, porque você sempre tem sua trupe, você sempre tem seus amigos ali E aí com isso você vai conseguir brincar, se divertir, trazer coisas novas aí para vocês jogarem junto aí, mostrar para a galera uma localização interessante Então é isso que é o que importa aí no jogo Então é assim, eu vou falar para vocês, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda, favorita o vídeo, né? Se inscreve no canal, gostou do vídeo, simplesmente se inscreveu porque está acompanhando mais e mais vídeos Também as redes sociais estão aí no clube do canal, estão aí na descrição Como vocês podem ver, para você sair dali é só você se jogar que já vai cair no limbo, entendeu? A galera já tinha feito uma fusoê, eu já cheguei com a polícia me atropelando ali Então é isso, meu, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... fui! Aí o Edu estava querendo me dar um tapa, eu falei, mano, vou aproveitar o carro da polícia, então chupa a Deus É nóis, fui! Tchau